Hoje tudo é tão triste, nada existe sem você. Lindo tempo passou, enfim eu nem sei dizer. Hoje sigo sozinho, no vazio do meu viver. Você, tanto tempo sonhei, amei você, você. Sigo só, sem ver, sem ter mais nada. Nessa estrada outrora o amor nasceu. A teu lado fui feliz, eu sei. Pudei me encontrar outra vez. Sigo só, sem ver, sem ter mais nada. Nessa estrada outrora o amor nasceu. A teu lado fui feliz, eu sei. Pudei me encontrar outra vez. Hoje sigo sozinho. Do vazio do meu viver. Tanto tempo sonhei, amei você, você. Sigo só sem ver, sem ter mais nada Nessa estrada outra hora o amor nasceu A teu lado fui feliz, eu sei Tu vem me encontrar outra vez Sigo só sem ver, sem ter mais nada Nessa estrada outra hora o amor nasceu A teu lado fui feliz, eu sei Tu vem me encontrar outra vez